E meia hora após a sua ocorrência, a Rotam flagrou o motociclista em atitude suspeita nas imediações do terminal rodoviário aqui na capital. Ele foragiu em alta velocidade, não obedeceu a ordem de parada. O resultado dessa perseguição, quem mostra pra gente quem estava no trecho da noite. Dereck Bueno. Foi aqui em frente à rodoviária de Cuiabá que uma perseguição policial chegou ao fim. Os policiais da Honda Ostensiva Tático Móvel, a Rotam, avistaram um homem em atitude duvidosa em uma motocicleta. Ele ainda não foi identificado. Por várias vezes, os policiais tentaram fazer a abordagem, mas sem sucesso. Houve um acompanhamento. Os policiais balearam este suspeito e ele caiu do outro lado da rua, próximo à calçada. No momento que a nossa equipe de reportagem chegou aqui no local, avistou um suspeito já sendo socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Segundo informações de testemunhas, o motociclista foi alvejado na região das costas. Pouco tempo depois, familiares do motociclista chegaram aqui no local, exaltados. Eles confrontaram a polícia militar. Veja que alguns populares ali agitados, veja, confusão, populares exaltados aqui, confronto com a polícia. Nós ainda não conseguimos apurar de fato o que aconteceu, mas o clima está muito tenso aqui no local. Neste momento, um homem está sendo preso pela polícia militar por resistência, desacato. Neste momento, a ambulância do SAMU sai aqui do local, com possivelmente um suspeito baleado. Ainda não temos a informação sobre o estado de saúde deste homem. Veja ali, a polícia vai conduzindo um homem para a viatura. Possivelmente ele está sendo preso por desacato, desobediência, por não respeitar a abordagem policial. Deu para perceber, pelas imagens aqui do Roberto Garcia, que o homem que está sendo preso ali, possivelmente é pai do suspeito que foi baleado. Nós estávamos indo em uma festa, e nisso ele estava indo de bolsa, estava um pouquinho correndo, e nisso a rotina estava apagada. Aí nós, porque começou a correr atrás dele, entrou dentro da rodoviária, quando passou aqui, eu vi cinco tiros. Eu acho que um dos cinco tiros pegou dois nele. Aí o Gemara, o cara aqui, todo machucado, não deu um socorro. Nós veio aqui para salvar ele, ele xingou por um outro. Ficou com medo da abordagem, por não ser habilitado, e nisso houve todo esse acompanhamento da polícia? Sim, foi quando ele correu, na hora que ele entrou no mato, ele começou a atirar. Aí de lá da rodoviária a gente veio aqui, entendeu? Você estava em outro veículo, outra motocicleta atrás? Estava, de carro. Vocês viram toda a cena? Sim, vimos tudo. A viatura passou por eles e começou a perseguição aqui na rua, e todo mundo viu, estava todo mundo aqui. E não tinha necessidade de atirar, não tinha necessidade de empurrar ele com a viatura. E quando a gente chegou perto, eles xingaram a gente, entendeu? Xingaram, nossa, porque para mim a polícia não tem que fazer isso. E vocês chamaram os familiares dele, né? Sim, a gente chamou, a mãe e o pai dele chegou super alterados, porque são pais, né? São pais, e nossa, para você ver a dor deles aqui chorando, e o policial pegou e bateu na mãe dele, derrubou ela na rua e levou o pai dele algemado. E deram o tiro nele, deixaram ele caído no chão, como se fosse um cachorro. Entendeu? Há quanto tempo você conheceu? Há bastante tempo. A gente ia vir todo mundo junto, ia vir com ele na moto. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o suspeito possuía um simulacro ou até mesmo uma arma de fogo. Com imagens do Roberto Garcia e apoio técnico do Alessandro Macedo, Dereck Bueno, para o Cadeia Niles. E aí O Cadeia Niles